A Haraway vai dizer o seguinte, que a mitologia ciborgue vai pôr abaixo três importantes fronteiras. Lembram-se que as fronteiras das quais nos fala a Dana Haraway são fronteiras conflituosas, são zonas de conflito, geralmente conflito em busca da definição, geralmente conflitos binários em busca de definição. Então, a primeira fronteira é a fronteira entre o animal e o humano. Leio para vocês. Na cultura científica estadunidense do final do século XX, a fronteira entre o humano e o animal está completamente rompida. Saíram as últimas fortalezas da defesa do privilégio da singularidade humana. A linguagem, o uso de instrumentos, o comportamento social, os eventos mentais, nada disso estabelece realmente, de forma convincente, a separação entre o humano e o animal. Vejam só. O século XX vai afastar, vai começar a desvontar a separação entre o humano e o animal, a ponto de que nós começamos a entender, a nos pensarmos e a nos entendermos como animais. Então, a teoria da evolução, a publicação da origem das espécies, do Darwin, tudo isso vai construindo, vai transformando muito mais esse espaço humano. O humano como algo singular, como algo especial, vai caindo por terra. Segundo leitura. Muitas pessoas nem sequer sentem mais a necessidade dessa separação. Muitas correntes da cultura feminista afirmam o prazer da conexão entre o humano e outras criaturas vivas. Os movimentos em favor dos direitos dos animais não constituem negativas e irracionais da singularidade humana. Eles são um lúcido reconhecimento das coleções que contribuem para diminuir a distância entre a natureza e a cultura. Veja, os direitos dos animais, o entendimento dos seres sencientes, não humanos, de pessoas não humanas. Tudo isso vai construindo justamente uma aproximação. De modo que a gente vai vendo que até coisas que pensávamos como exclusivas dos humanos, não é. por exemplo, por exemplo, linguagem de sinais. Tem uma gorila, Kiko, eu acho que é o nome, lá nos anos 80, ela falava através da língua de sinais, ela aprendeu a usar a língua de sinais. tem um documentário, tem um documentário de André Haraway, que eu recomendo para vocês, que se chama Haraway Quentos para la Supervivencia Terena. eu posso mandar um link depois para alguém que quiser me pedir. Sigo a leitura. Ao longo dos últimos dois séculos, a biologia e a teoria da evolução têm produzido os organismos modernos como objetos de conhecimento, reduzindo simultaneamente a linha de separação entre os humanos e os animais a um pálido vestígio. Ou seja, o que nos separa dos animais é muito pouca coisa. Essa coisa divina do humano, essa coisa especial do humano, ela cai por terra. Essa ideia de que Deus fez o homem para reinar sobre todas as coisas cai por terra. Porque conforme avança a biologia, conforme avança outras teorias, a gente vai vendo que o humano é mais uma forma de vida e talvez não seja nem a mais eficiência ou a mais capaz de sobreviver. Na página 42, há um grande espaço para que as pessoas com ideias políticas críticas contestem o significado da fronteira se rompida. O ciborgue aparece como mito precisamente onde a fronteira entre o humano e o animal é transgredida. Longe de assinalar uma barreira entre as pessoas e outros seres vivos, os ciborgues assinalam um perturbador e prazerosamente estreito acoplamento entre eles. A animalidade adquire um novo significado desse tipo de troca humano matrimonial. veja, a animalidade adquire um novo sentido. O ser humano como animal no mundo vai adquirir um outro sentido. Porque, veja, tecnologias humanas como o avião estão em composição direta com, por exemplo, o funcionamento do voo das aves, do voo de outros seres. Essa figura do ciborgue nos permite observar onde o humano e o animal já não se distinguem mais. E como determinadas tecnologias nos aproximam. Tecnologias em formas e desejos produzidos. Tem aqui, por exemplo, tem um pex que diz assim é da minha família. não é um gato, é gente. Isso também é uma forma de borrar a fronteira. Isso é uma forma de borrar a fronteira entre humanos e animais. Porque não são só os humanos que se tornam animais, mas os animais que se tornam humanos na formação, no roubimento dessa fronteira. Então, a primeira fronteira, a primeira grande fronteira que o ciborgue roube é a fronteira entre o animal e o humano. A segunda fronteira é a fronteira entre o animal humano e a máquina. Ou seja, o que é gente e o que é máquina. Isso, essa fronteira já está borrada há muito tempo. página 42 do PDF e 41 do livro. A segunda distinção sujeita a vazamento é aquela entre um animal humano, organismo de um lado, e a máquina de outro. E aí, a Harald começa a pensar uma história das máquinas. Porque a gente começa o século XX pensando a máquina justamente como o espectro de um fantasma. A máquina é aquilo que vai funcionando sozinho, que não precisa ser operada. E essa transformação vai se modificando, ela vai se modificando até uma máquina que são até máquinas que são vivas no sentido de sua composição, de máquinas que participam dos processos e das formas de criar humanas. Vou ler para vocês. As máquinas pré-cibernéticas podiam ser vistas como habitadas por um espírito. Havia sempre o espectro do fantasma na máquina. Esse dualismo estruturou a disputa entre o materialismo e o idealismo, a qual foi resolvida por um rebento dialético que foi chamado a dependência do gosto de espírito ou de história. Mas, basicamente, nessa perspectiva, as máquinas não eram vistas como tendo movimento próprio, como se auto-construindo, como sendo autônomas. Elas não podiam realizar o sonho do homem, só podiam arremedá-lo. Elas não eram o homem, o autor para si próprio, mas apenas uma caricatura daquele sonho reprodutivo masculino. agora já nós não estamos mais assim tão seguros. As máquinas do final do século XX tornaram completamente ambígua a diferença entre o natural e o artificial, entre a mente e o corpo, entre aquilo que se autocria e aquilo que é externamente criado, podendo-se dizer o mesmo de muitas distinções que se costumavam aplicar aos organismos e às máquinas. Nossas máquinas são perturbadoramente vivas e nós assustadoramente inertes. Então, veja, o celular as notificações é preciso atualizar o sistema, ele vai lá e atualiza. O WhatsApp vai fazer backup da sua mensagem. A gente está vendo que essa tecnologia não é mais uma tecnologia que nós pensamos como dependentes de um homem para fazê-la funcionar, mas elas são tecnologias já vivas, são tecnologias de composição. É justamente nessa tecnologia viva, nessa tecnologia orgânica, é justamente nessa nanotecnologia para a produção de vacina, é justamente nesse funcionamento tecnológico do século XX e mais radicalmente para nós do século XXI que nós já não conseguimos separar humano e máquina. Os namoros virtuais, por exemplo, são ou não são namoros? A pornografia e a estimulação do desejo através dos vídeos, a ficção especula quando a gente o metaverso, acho que ele é das realidades virtuais, a ficção se especula muito isso. Eu assisti essa semana alguns filmes para pensar justamente esse caminho. Então, por exemplo, o filme Ela, que é um filme de um cara que termina com a namorada, depois com a esposa, e nesse processo solitário desenvolve uma relação com o sistema operacional da sua secretária, que era uma secretária virtual chamada Samanta, e ali eles desenvolvem uma relação com o sexo, com tudo. As influências que a gente vê que são influências como a Magalu, que não existem, ou que existem como virtuais, não é? A separação entre humano e máquina ela já não é mais tão clara para nós. E isso só pode ser compreendido a potência disso, só pode não nos assustar se nós entendemos a maleabilidade dos seus sibólicos, porque senão o resultado é que nós estejamos profundamente assustados. lá na página 44 do PDF vem a próxima fronteira, que é a fronteira entre o físico e o não físico. A fronteira entre o que é físico e não físico, ou também entre o que é real e o que é virtual. essa fronteira já ainda existe. Vocês lembram? Vocês lembram no começo da internet? No começo da internet não, tem gente, tem ninguém aqui, assim, tão antigo, mas ali na época do bate-papo UOL, vamos pensar assim, né, do bate-papo UOL. As pessoas usavam o nick, né, do bate-papo. Esse nick, a gente partiu do pressuposto de que a internet era um lugar em que as pessoas não eram elas, né? Então, assim, não, ah, existe internet, não acredito, ah, internet, não é verdade, não é verdadeira, porque o que era virtual era tomado como de mentira. Porque hoje, isso que é virtual é uma extensão do real. Isso aqui que está acontecendo, que é uma aula, efetivamente. É uma extensão, é uma extensão da realidade, né? De modo que nós não conseguimos discernir com clareza entre o que é físico e o que não é físico. Né? A... A rara vai dizer que essa maquinaria moderna, ela é um grande deus irreverente, né? porque é justamente como se toda essa tecnologia fosse séria, não é? É produzindo conexões que são a um só tempo reais e virtuais, físicas e não físicas. a rara diz o seguinte, a terceira distinção é um subconjunto da segunda. A fronteira entre o físico e o não físico é muito imprecisa para nós. Os livros populares de física que se centralizam nas consequências da teoria quântica e no princípio da indeterminação são uma espécie de equivalente científico popular da literatura cor-de-rosa dos romances baratos, servindo como marcadores de uma mudança radical na heterossexualidade branca americana. Eles erram na interpretação, mas acertam no problema. Os dispositivos microeletrônicos são, tipicamente, as máquinas modernas. Eles estão em toda parte e são invisíveis. A maquinaria moderna é um deus irreverente e ascendente, arremedando à ubiquidade e espiritualidade do pai. Vocês lembram uma série, gente, que eu assisti esse tempo inteiro, que se chama American God, que ela vai fazer uma oposição super interessante entre deuses do mundo antigo, deuses celtas, gregos, etc., e novos deuses, deuses americanos, a internet, a comunicação, a mídia. Esses novos deuses, um pouco o que a Rarão está dizendo, a gente está produzindo quase que uma outra espiritualidade. E isso atravessa, é claro, o período do Vale do Silício, que é a emergência da... que é a emergência das formas de internet, de tecnologia de internet. O chip, a Rarão continua, o chip de silício é uma superfície de escrita. Ele está esculpido em escalas moleculares, tendo perturbado apenas pelo ruído atômico, a interferência suprema nas partituras nucleares. A escrita, o poder e a tecnologia são velhos parceiros nas narrativas de origem da civilização. típicas do Ocidente. Mas a miniaturização mudou nossa percepção sobre a tecnologia. E esse é o fenômeno também que vai bagunçar o físico e o não físico. É o que nós chamamos de miniaturização. Que é justamente a transformação de uma tecnologia que era grandes, como o míssil e aparente, de coisas pequenas, mínimas, e algumas delas rompem a barreira da natureza e da cultura, como, por exemplo, o vírus de guerras biológicas, etc. A gente está falando justamente de coisas que vão se transformando em visíveis aos olhos, em tecnologias invisíveis que emergem. A miniaturização acaba significando poder. O pequeno não é belo, tal como ocorre com os mísseis, ele é, sobretudo, perigoso. Além disso, as máquinas são eminentemente portáteis, móveis, um fragmento da imensa dor humana que é infligida cotidianamente em Detroit ou Singapura. As pessoas estão longe de serem assim tão fluidas, pois elas são, ao mesmo tempo, materiais e opacas. Os que bordam em troca são éter e intessência. Veja, a gente está falando justamente de uma tecnologia, de tecnologias de virtualização. Então, o dinheiro se torna virtual, é um dinheiro que nós não vemos. A gente está falando justamente de um mundo em que as coisas se tornam mais invisíveis. E essa invisibilização e esses movimentos das coisas invisíveis só podem ser construídos ou modificados pela bruxaria daqueles que são capazes de entender as coisas do poder. E as bruxarias são os especialistas, os técnicos, os pessoal da indústria militar, os que fazem equipe de criptografias as novas máquinas são tão limpas e leves, seus engenheiros são adoradores do sol, mediadores de uma nova revolução científica, uma revolução associada com o sonho noturno da sociedade pós-industrial. As doenças evocadas por essas máquinas limpas não passam as minúsculas mudanças no código de um antígeno do sistema imunológico, não passam da experiência do estresse. Os agens dedos das mulheres orientais, a antiga fascinação das garotas vitorianas anglo-saxãs por casas de boneca, ele está falando que essas tecnologias foram construídas, inclusive, por mulheres sinórdias. E a gente ia pensar o trabalho de escravo na China, a gente ia pensar o trabalho de escravo de Moro Leste, a gente ia pensar justamente como é que as pessoas são apropriadas como máquinas construtoras. E aí, por fim, a Harway diz o seguinte, assim, meu mito do Cibóra significa fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades, elementos que as pessoas progressistas podem explorar como um dos componentes de um necessário trabalho político. uma das minhas premissas afirma que as socialistas e feministas estadunidenses, em sua maioria, veem profundos dualismos entre mente e corpo, entre animal e máquina, entre idealismo e materialismo nas práticas sociais, nas formações simbólicas e nos artefatos físicos associados com a alta tecnologia e com a cultura científica. ou seja, quando eu falo de uma política de cibórgues, eu falo justamente de uma política de colicações, de uma política de fusões, de misturas, de misturas, inclusive, inimagináveis. de uma certa perspectiva, o mundo de cibórgues significa a imposição final de uma grade de controle sobre o planeta. Significa a misturação final corporificada no apocalipse da Guerra das Estrelas, uma guerra travada em nome da defesa. Significa a apropriação final dos corpos das mulheres numa orgia guerreira masculinista. de uma outra perspectiva, o mundo de cibórgues pode significar realidades sociais corporais vividas nas quais as pessoas não temam sua estreita afinidade com animais e máquinas. Nas quais as pessoas não temam sua estreita afinidade com animais e máquinas. Com animais, máquinas e com seres indivisáveis. A estreita afinidade com a rua, a estreita afinidade com quantas coisas vocês já não sentiram vontade de estar perto, vontade de estar juntos, não sentiram afinidade e não realizaram. que não temam identidades permanentemente parciais e posições contraditórias. Vejam, os feminismos, e é por isso que a Harold vai pensar o cibórgues, também vai pensar a política feminista, os feminismos se estruturam muito em uma identidade universal de mulher, a mulher. Essa totalidade, essa universalidade. O que a Harold está dizendo é, não, as identidades são sempre parciais. Porque ser mulher não é só o que eu sou. A identidade, qualquer que seja ela, é parcial. E sendo parcial, ela pode ser contraditória também. a luta política consiste em ver a partir de ambas as perspectivas ao mesmo tempo. Quando nós habitamos uma contradição, é como é que nós podemos olhar como animal, como máquina para as relações. Percebam que há, nessa metáfora do cibórgues, um convite político. a olhar como se morre, a construir pontos de vista inimagináveis. E aí a Harold diz o seguinte, a luta política consiste em ver a partir de ambas as perspectivas ao mesmo tempo. Porque cada uma delas revela tanto dominações quanto possibilidades que seriam inimagináveis a partir de outro ponto de vista. Uma visão única produz ilisões piores do que uma visão dupla ou do que a visão de um monstro de múltiplas cabeças. Então, veja, como se vivos, como se habitam mais de um lugar, o que é que nós podemos enxergar? A metáfora do cibórgues é justamente um ponto de uma nova mente, uma outra forma de olhar, outra forma de olhar o conjunto das nossas relações. Então, o que é que E aí, a Harrow vai ter ainda mais de uma parte que ela vai discutir no livro. As questões de identidade, que se chama identidades fragmentadas e depois a informática da dominação. Nesse identidades fragmentadas, ela vai pensar justamente no cibórgues como uma forma de produzir composição entre essas identidades. A gente tem um feminismo que tenta construir grandes formas de unidade. E a Harrow vai dizer, nós temos que respeitar essas unidades, porque, por exemplo, não é, ela vai dizer, não é na página 98, não é nada que una a experiência mulher. mulher. Ou seja, a humanidade do feminismo, nada, 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 nada unifica isso que pode se chamar mulher. Então, eu preciso pensar formas de composição entre essas identidades. E uma dessas saídas de composição que ela vai tirar é a sugestão de uma feminista ticana chamada e ela vai se chamar de a marcação aqui, gente. que ela vai chamar de consciência de oposição, que é o conhecimento daquilo que não sou muito mais do que aquilo que sou. A construção de afinidades frente àquilo em que eu me oponho. E aí, a gente pode começar, por exemplo, a pensar, e a Haroui vai fazer isso em outras obras, por exemplo, a Haroui vai fazer isso nesse livro que se chama Quando as Espécies se Encontram, também no outro livro dela, que é o Manifesto das Espécies Companheiras, que é como nós podemos, por exemplo, pensar a política a partir das formas de reprodução das haramandras. Como é que a gente pode pensar a partir de outros lugares como é que a gente pode pensar a partir de lugares impensados? Como é que nós podemos escapar da identidade para construir nosso pensamento? E aí, ela vai lá no final, que eu pulei muitas coisas, mas eu acho que isso aqui é a conclusão, ela vai dizer o seguinte, a imagem do Sibori pode ajudar a expressar todos os argumentos cruciais dos pensamentos. Em primeiro lugar, a produção de uma teoria universal, totalizante, é um grande equívoco, que deixa de apreender, provavelmente sempre, mas certamente agora, a maior parte da realidade. Então, a primeira grande questão que o Sibori rompe é não há uma teoria total, não há uma teoria totalizadora, porque elas podem ser compostas, elas podem ter versões antigas, contraditórias, elas podem ser múltiplas teorias. A busca por uma totalização vai fazer com que nós mutilemos o quadro da bondura. Em segundo lugar, assumir a responsabilidade pelas relações sociais da ciência e da tecnologia significa recusar uma metafísica anti-ciência, uma demominalgia da tecnologia, porque a gente pode realizar a crítica à ciência sem ter que defender o que torna o mundo pré-científico. Então, não se trata de construir uma metafísica anti-ciência, não se trata de transformar a tecnologia em um demônio, e ela vai dizer e sim de abraçar a habilidosa tarefa de reconstruir as fronteiras da vida cotidiana em conexão parcial com os outros e em comunicação com todas as nossas partes, porque nós também somos um sujeito não unitário, nós somos sentidos, de modo que sendo sentidos nós precisamos também estabelecer formas de comunicação de sim para consigo mesmo em todas as partes que nos habitam. Não se trata apenas da ideia de que a ciência e a tecnologia são possíveis meios de grande satisfação humana, bem como uma matriz de complexas dominações. A imagem do ciborgo pode sugerir uma forma de saída do labirinto dos dualismos. Ou seja, no ocidente nós vivemos presas aos dualismos, o Deleuze chama-se a eterna gagueira, ou isso ou aquilo, ou identidade, ou representação, ou economia, ou direitos humanos, ou, 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 a gente não parece um saco, falando ou isso ou aquilo o tempo inteiro. E o que a Rara não está dizendo é que o vídeo se bode e de um jeito de a gente conseguir pensar fora do labirinto dos dualismos. Trata-se do sonho não de uma linguagem comum, mas de uma poderosa e herética heteroglossia. trata-se da imaginação de uma feminista falando em línguas. Sabe a glossolaria dos cinco orçais? Ela está falando assim. Trata-se da imaginação de uma feminista falando em línguas para incutir medo dos circuitos dos supersalvadores da direita. Significa tanto construir quanto destruir parte das identidades, categorias, narrativas espaciais, embora estejam envolvidas ambas numa dança espiral, prefiro ser uma ciborgue a uma deusa. É assim que ela termina o livro. Dúvidas? Questões? Tavares? Tem alguma questão? Bem, acho que aí que está. As relações de trabalho também são afetadas pela tecnologia. E essa tecnologia pode ser usada para a dissolução das relações trabalhistas. Então, por exemplo, a tecnologia não é uma tecnologia neoliberal, ela é uma tecnologia apropriada pelo neoliberalismo. Essa é a questão. Então, por exemplo, o uso do Uber e os aplicativos de Uber, eles criam modalidades de trabalho desregulamentadas, precarizadas e de sub-exploração. e a questão é, nada de desigualizar o uso de aplicativos de internet na construção de trabalhos. Não, porque pode ser, por exemplo, que se construam a partir disso formas de cooperativas e relações outras. A questão é, nós temos que disputar essas tecnologias, entendendo que essas tecnologias não se respeitam, porque se elas não forem disputadas por nós, elas serão acopladas em nós contra nós. As tecnologias que a gente não engole, nos enfiam pela boca. Então, eu acho que tem esse desafio de constituir relações laborais e impedir, inclusive, que elas sejam dissolvidas nas novas tecnologias. Lembro, por exemplo, da imensa luta de muitos cobradores de ônibus contra as catracas eletrônicas. E aí, a gente precisa pensar justamente como é que a gente vai, nesse caso, a catraca eletrônica está botando um trabalho muito ruim ao motorista, porque ele também tem que receber dinheiro, etc. E aí, a tecnologia pode ser usada para aumentar a exploração. E é justamente por isso que ela é uma forma de poder. Só que essa tecnologia já está aí. Ela já está, nós já somos organismos híbridos. o motorista do ônibus sem cobrador já é motorista cobrador e ônibus se catraca ao mesmo tempo. Então, a questão é como nós nos apropriamos e conseguimos, inclusive, reinventar o mundo do trabalho a partir dessas tecnologias. Isso porque muitos sabem. Próxima. Próxima. De que maneira a não-mideniedade contra o gênero pode ser entendida nessa esperança cibólica do dualismo de gênero? Veja só, a não-mideniedade, e aí, assim, a não-mideniedade não é necessariamente um gênero, é uma forma de expressar o gênero na negativa. Veja, se o gênero é ele também uma tecnologia e a gente, se a gente pensa, por exemplo, junto com o preciado, o preciado pensa isso a partir do manifesto cibólico, o preciado vai dizer que o gênero é uma prótese, o gênero é protético sempre, porque ele é uma prótese que se acopla em nós. Sem o gênero uma prótese e uma tecnologia, o gênero também nos torna um organismo cibólico. E, nesse caso, quando a gente abandona a ideia de homem ou mulher e se abre a possibilidade de composição de múltiplas de gênero, de fluidez e etc., a gente, então, rompe mais uma dessas dualidades da natureza, mais uma dualidade de identidade. Então, a gente não vai compor nosso corpo por aquilo que é de homem ou de mulher, mas compor nosso corpo por aquilo que tem atividade com ele, seja de homem ou de mulher ou em qualquer outra constituição, né? Então, nesse caso, abre-se uma zona de liberdade na metáfora do cibólico que cabe à não-materialidade. Pergunta. Ser cibólico é bastar a lutar pela liberdade não ser ou se tornar a patência de alguém? Exemplo. Remédio para diabético extorsivo, propésticos para próteses? Acho que também, acho que assim, nós já somos cibólicos, sabe? Só que, quando você precisa de remédios de diabetes, esse remédio de diabetes é uma tecnologia que serve para consertar, regular o funcionamento dessa máquina, desse organismo híbrido, que é acessível, né? Então, a gente está justamente discutindo como as tecnologias podem ser acessíveis, porque a gente vai entender que essas tecnologias precisam ser acessíveis porque elas têm respeito à forma como nós vivemos e a quem nós somos. Eu, como comunista, posso entender que o comunista, o camarada, é uma ficção social? Informação como... Eita, Bernardo! Bem, o camarada, o comunista, etc., ele vai ser, em primeiro lugar, o comunismo faz parte de uma das grandes narrativas que acompanham a modernidade, inclusive na construção da sua utopia, como uma sociedade sem classes, etc., utopia da qual outros, muitos partilham, eu partilho, por exemplo, dela. a imagem que se fez dessa figura comunista, ela vai ser produzida como uma ficção social, não é? E ela vai ser produzida como uma ficção social com base na hipersimplificação das suas categorias. Então, por exemplo, se eu peço assim, para as pessoas fechem os olhos e imaginem o comunista, vai ter uma imagem fixada e vai ter uma ideia pronta fixada, sendo que existem proposições femininas do comunismo que vai para as sociedades dos comuns, etc. O que eu estou dizendo é, também, como ficção social, e ficção não é uma coisa que não existe, é ficção porque foi inventado, não é? É ficção porque foi inventado. Também como ficção social, ele pode produzir formas de contar a história do mundo e formas de propor uma história do outro mundo. Formas de propor, por exemplo, dentro dessa concepção ciborgue, a socialização de tecnologias de dominação. Porque também, também no interior dessa sociedade tecnológica, vai se produzir uma informática da dominação, uma apropriação tecnológica opressiva. Essa informática da dominação, a gente vê, por exemplo, quando, lá nas discussões marxistas clássicas, se pensava que a tecnologia poderia libertar o homem do trabalho. E o que a gente viu foi a tecnologia usada para a supra-exploração. Então, a questão é justamente de como a gente se apropria disso. E isso também pode ser, e acho que também pode ser, uma história construída por isso como isso se pode. Espero não ter que se falasse de esteja. pode indicar leitura e doutores idealistas do século XX e XXI. Eu preciso pensar. Se você me manda uma mensagem no Instagram que eu procuro me entendendo. Agora, eu não consigo. Se Marques dizia que nós tornamos alienados quando nós tornamos a pente das máquinas, podemos dizer que Harvey fez o universo vir a dizer que as máquinas são as extensões próprias? Veja, nos tornamos, eu acho que ela não faz o universo. Porque, se ela fosse fazer o universo, seria só o simbólico em oposição à Marx. Não é isso. A Harvey não está dizendo que as máquinas são as nossas extensões, mas que nós contamos com elas. Ou seja, que pensar a distinção homem-máquina não vai fazer sentido. É preciso pensar homem-máquina como parte de uma mesma coisa. Então, se é preciso disputar a consciência das pessoas com base numa segunda, numa falsa ideologia, também é preciso disputar os justos das máquinas. Entende? No sentido de que somos, então, um acoplamento. Ser uma pêndice da máquina cria uma hierarquia entre uma animáquina ainda. Isso seria a alienação. A gente não está falando da produção de nenhuma hierarquia, mas uma relação de composição. transhumanismo e pós-humanismo. Quanto a transhumanismo, eu não sei dizer. Mas a Harald vai pensar justamente que as fronteiras também entre o humano e o animal são rompidas, mas não porque nós nos tornamos igual ao nosso cachorro, quando as pessoas tornam igual a gente, mas porque na construção de uma horizontalidade se abre a possibilidade de construir relações e ser outra coisa. Agora, a questão do pós-humanismo é justamente apresentada... O ciborgue é um organismo pós-humano porque ele é... Por que ele é um organismo pós-humano? Ele é um organismo pós-humano porque ele rejeita a ideia de humanidade vinculada à espécie. A gente tem uma ideia de humanidade que está restrita ou a uma moral burguesa que emerge no século XIX ou a noção de espécie. São essas duas noções que organizam a ideia de humanidade. De modo que o ciborgue projetando essas duas narrativas é, então, um ser pós-humano, um pós-humanismo. E, nesse caso, não significaria deixar de falar das coisas humanas, mas é um pós-humano que estende e expande o humano. Porque, se a gente pode pensar o pós-humano, e há quem faça esse equívoco, de pensar o pós-humano como um anti-humanismo. Mas não se trata disso. O pós-humanismo se trata de entender o rio como digno de defesa como humano. Faz-se de entender que está para além do humano aquilo que nós pensávamos como era que é o espírito humano.